Caro doutor António José Segura, sou médico por paixão e por opção. É o papel que desempenho desde que comecei a minha vida profissional, em que junto a gestão de comunidade de saúde familiar, à qual muitos dos presentes pertençam. Quando fui convidado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisão, o meu amigo Diniz Costa, para liderar a lista do Partido Socialista à Sendo Leia Municipal, confesso-vos que fiquei um tanto surpreendido. Portanto, não sou político. Mas, depois de ponderar o trabalho que um líder numa Assembleia Municipal tem para com a sua comunidade, percebi que, afinal, não temos de ser políticos de carreira para desempenhar um papel na política. Principalmente, nos dias de hoje. Vivemos tempos de incerteza, vivemos mergulhados numa crise económica, social, numa crise de valores. Vivemos numa época em que as pessoas sentem com descrédito o papel das instituições. Tais são os acontecimentos que têm marcado as nossas vidas de há dois anos para esta parte. Por isso, e não sendo político, acredito que posso ser mais um em inverter o ciclo vertiginoso para onde nos estão a tentar atingir. Quis fazer-vos esta interrupção para explicar-vos o porquê de um médico, nada político, aceitar ser candidato à Assembleia Municipal, diz ela. Hoje, prometo-vos, amigos de excelências, que se for eleito no dia 29 de setembro, vou trabalhar para termos uma Assembleia Municipal, três paredes, honesta, de consensos em torno das reais necessidades do nosso Conselho. Esses são os valores em que acredito e defendo todos os dias, no meu papel de médico, no meu papel de gestor. Caros presentes, hoje, quando vou falando com os dois doentes, sinto neles uma agonia e uma tristeza que me lhe disseram a alma. E quando os outros dizem se foi para isto que fizemos o 25 de abril, eu costumo responder que não, que não foi para isto. E é por isso que dia 29 de setembro, temos todos que votar no Partido Socialista o único que ponha as pessoas em primeiro lugar. O único que vai fazer, como diz ela, não para. diz ela, não pode parar. E não pode parar por um conjunto de razões que poderia exemplificar. No entanto, quero apenas sublinhar este aspecto. Não pode parar porque diz ela, tem todo um potencial único para crescer e desenvolver-se. Eu, tal como vós, amamos diz ela. E não vamos deixar que ninguém acabe com o nosso sonho e o nosso caminho traçado há 15 anos atrás, o plano da nossa autonomia. Amigo Dinis Costa, obrigado pelo convite que me entre só e pela confiança que em mim me positou. E quero que saiba que pode contar comigo, dentro das minhas capacidades, ajudar o lei a fazer de Vizela um exemplo nacional e um exemplo internacional. Viva Vizela, vivam os Vizela, vivam os Vizelenses, vivam o Partido Socialista. Obrigada. 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 Obrigada.